E aí galera, beleza? Aqui quem fala? Léo Vini e eu estou de volta aqui galera para mais uma vez o The Last The World e nesse vídeo nós vamos lá para aquele acampamento né eu esqueci até o nome dele que é aqui no jogo vamos ver, vamos lá né no episódio passado eu fui lá descobrir aquele navio naufragado né, consegui uns itens legais e ainda fui nesse carinha aqui do dos itens do vendedor né, ele não tinha muita, ele tinha né, umas coisas legais ali por uns itens até que básicos só que eu não consegui falando nele eu estou nele até hoje e vamos aqui, como é que é o nome daqui? é um acampamento né cara qual o nome? Contrabandistas tá bom então né vamos lá vamos ver o que a gente vai achar aqui né cara vamos nessa chegamos aqui eu não sei o que eu vou esperar aqui cara não sei o que esperar vamos analisar aqui o que vai ter aí galera, chegamos aqui vamos ver o que a gente vai achar nesse local né cara opa, tem alguma coisa ali ah não era só uma árvore mesmo hum, tem alguma coisa aqui cara tem umas redes elétricas aqui tem um portão tem alguma coisa lá dentro ai velho, toma dano toma dano se encostar nessa caramba aqui ah, vamos ver o que a gente vai achar aqui né cara se não morrer, morreram não precisa nem de nada só apertar e abre aqui tem caixas posso abri-las? bloqueado e aqui bloqueado tudo bloqueado aqui vamos conversar com esses caras aqui né vamos conversar com aquele tiozinho ali primeiro John macarabá tá travando ó bacaria vamos conversar com ele esse barulho de energia tá ruim John, você chegou bem na hora temos uma mina de ouro aqui leve esses mortos vivos lerdos para as jaulas com a sua tocha oxe colete a quantidade necessária e vamos ficar ricos não entendi nada eu preciso escolher quantos de fundo que eu vou levar para tal lugar eu posso escolher um, dois ou três eu vou no dois cara eu não vou no... eu não vou no três não aceitar tarefa eu vi que tem um bicho aqui já o que eu tenho que fazer? e esse cara aqui é o que? vai caramba e esse cara aqui é o que velho? ó galera tá travando demais mano eu não consigo não sei o que eu faço se eu paro de gravar eu também não conheço aqui eu não sei o que eu tenho que fazer cara pegue a tocha pegue a tocha e leve aqueles zumbis estranhos para a jaula tá deixa eu falar com esse cara aqui mano um equipamento de defesa ou arma ou medicamento ó cara eu vou te dar um medicamento eu posso ser que eu vou me ferrar muito fazendo isso aqui e vou te dar uma arma beleza tio? bora lá vambora lá então vambora, vambora, vambora vai, vai, vai galera agora eu vou ter que matar alguns bichos então eu vou pausar a gravação porque se não vai lagar muito eu posso morrer, tá? se depois que acontecer alguma coisa eu vou galera aparentemente eu vou precisar de uma tocha cara eu não tenho tocha aparentemente eu vou precisar de uma tocha pra atrair os zumbis porque eu vi os zumbis estranhos que ele falou e eu tentei atacar eles só que eles não tomam dano eles não tão nem ai pra gente então eu acho que eu vou ter que fazer uma tocha cara só que pra fazer uma tocha eu vou precisar de couro eu não tenho couro não sei onde arrumar olha galera, esse é o zumbi como vocês podem ver aqui eu to chegando perto dele ele não liga eu bato nele aqui ó ele não sente nada e eu vou precisar de fazer uma tocha pelo que eu percebi eu vou ter que fazer uma tocha cara eu não tenho como fazer basicamente eu não tenho como eu fazer então to ferrado maluca não sei o que eu faço aqui velho eu to perdido eu não sei o que eu vou fazer mano pegar meus itens de volta aqui porque eu acho que eu vou ter que ir pra minha casa porque acabei que eu vou perder isso aqui porque mano eu não tenho o que fazer simplesmente velho eu não tenho um uma tocha acho que nem na minha casa eu vou ter como fazer uma tocha aparentemente eu não não tenho aqui por perto também tocha que esse cara vai falar vamos conversar com ele mais uma vez vamos ver o que ele vai falar não, não é com você que eu quero conversar Tom é com o outro com o outro tiozinho ali vou conversar com ele pegue a tocha e leve os zumbis estranhos para as jaulas cara eu não tenho tocha mano vou ter que fazer uma tocha mesmo ah vou ter que ir pra minha casa velho não tenho o que fazer preciso fazer uma tocha não tem nenhum animal aqui pra matar vou pegar tudo madeira até tem mas ah cara agora eu to com 3 de energia não vou conseguir ir pra minha casa e nem voltar vou fazer isso aqui cara porcaria 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 mas tá bom né cara vai ter que ser nesse sofrimento aqui eu vou ir pra minha casa e voltar pelo visto é que tem que fazer né vamos ver se não tem uma ilha aqui por perto pra eu poder entrar tipo matar um um bicho só e um não sei um viado pegar a carne dele vamos ver né e galera eu vou admitir pra vocês que eu já joguei isso aqui sim eu já joguei esse negócio ah só tem esse esse aqui vermelho que porcaria eu arrumei a casa mesmo quanto tempo vai demorar treze minutos pra ir vamo ver aqui quatorze minutos treze minutos ae ae bora lá claro que eu quero uma propaganda agora eu tenho energia ai sim cara vamos aqui dar a minha casita para ver o que achamos vamos correr vamo 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 ver se aqui eu botei algum couro né pra gente poder fazer uma tocha pra poder voltar naquele negócio na quebraia night e vamo ver se a gente vai conseguir né aparentemente a hora que eu colocar a tocha o bicho vai seguir eu pra que que eu vou precisar de arma pra isso eu não sei só não sei se também se a hora que eu colocar a pasta na mão ele vai vir de uma vez querer me matar ai eu já não sei né é eu não sei o que vou ter que fazer não cara mas tá bom vamo aqui pegar um couro vamo ver se eu vou ter um couro aqui também se não tiver eu tomei na jabiraca né eu acho que eu não tenho couro cara se eu tivesse eu tinha colocado pra fazer pele é fazer na verdade é pele que eu preciso poder fazer couro né vamo ver o que eu tenho aqui dependente do que eu tiver a gente vai conseguir fazer chegamos eu vou ver se eu tenho couro e eu já volto não é couro galera é pele bruta e sim eu tinha exatamente um já fiz ele aqui agora eu vou voltar pra lá vamo ver qual vai ser a treta que vai dar ai eu to com fome cara já me dei mal aqui vamo vim aqui vamo vim aqui vamo tomar umas águas já vamo jogar isso aqui fora vamo matar minha fome aqui agora né cara vamo vou tirar não usei muito cara, perdi duas ainda vêm aqui vamo vou pra lá vamo ver se eu vou ter aqui andando vamoоля se eu vou ter aqui andando Só faltou só Faltam algumas peças Tipo motor, roda Guidão, tanque Eu acho que é só isso que tá faltando nela Roda, motor, guidão e tanque Eu acho Não tenho certeza né cara Tá, vamos lá ver o que a gente vai fazer então Bem interessante isso aqui Mano, vocês tem noção, vocês vêem que meu PC trava muito Véi, o processador que meu PC tem é um Intel Premium É o primeiro dos primeiros É o Intel Premium e ele não tem placar de vídeo cara Eu não sei nem como que eu consigo gravar vídeo ainda e jogar Nossa, véi Vocês não tem noção do jeito que ele esquenta Não é uma máquina assim, um PC Não, é um desktop né É um notebook cara Então eles querem pra caramba Tem que andar né, vamos ver se eu consigo correr e ganhar propaganda Propaganda é Propaganda, vamo lá lá então Propaganda assistida E vamo lá agora Vamo chegando, vamo chegando, vamo entrando Vai rápido Nossa cara, não creio que meu PC roda esses jogos Mas galera, fiquem atentos aí no canal Que se Deus quiser véi, se Deus quiser véi, dezembro eu vou conseguir um PC bom Fiquem atentos aí, futuramente talvez eu vou lançar um vídeo explicando isso, falando da configuração que eu quero, que eu vou montar um PC Eu vou ou não, não vou garantir que eu vou montar nada né Eu penso assim, talvez, parece que acho que não sei Mas é isso né, chegamos aqui Vou dar um corte aqui, vamo ver se tá de pé ainda aposta Né galera, tem que refazer aqui mesmo Agora que eu vi que eu vou, ah, eu não vou falar que eu vou não, cara Tô com medo véi Ah mano Caramba, eu vou só com dois, não tenho coragem de ir com três, tá Não sei como é que é, cara O certo seria eu ir com um, como eu não sei como vai funcionar E galera, eu vou equipar esse molecote aqui Que ele vai me ajudar também Ó molecote Vou equipar ele com essas armas E galera, eu vou dar um corte no vídeo até eu matar ou fazer não sei o que com esses zumbis Aí eu já vou, se eu for fazer com um, já vou falar pra vocês o que vai acontecer, como é que faz né Cadê a tocha, mano? Aqui a tocha Então, dá um corte aqui Já volto Ah mano, eu não acredito, velho É muito easy demais Olha isso aqui Eu vou chegar perto do zumbi, ele vai andar Tinha que ter pegado três Nossa Ah galera, mas agora complicou Enquanto eu estou aqui tentando colocar o zumbi pra dentro Vem uma ordem em cima de mim, cara Ah maluco, eu tava tipo, galera Ó, eu morri aqui, né Ó que legal Zumbi rápido ainda Mano, eu tava tipo, colocando os zumbis ali dentro, né Que é muito difícil colocar Porque quando chega perto, ele automaticamente entra lá dentro E aí você precisa comandar ele com a tocha, né Aí você coloca tipo, a tocha perto dele e ele sai correndo Sai pra fora do negócio E cada vez que o zumbi entra e sai daquele negócio Aparece uma ordem de zumbis pra ir bem atrás de você As vezes a ordem de zumbis é de zumbi de ordem normal, né Aqueles básicos As vezes é do zumbi rápido, no caso que foi na passada E as vezes, as vezes pelo que eu vi que aconteceu aqui agora Era esse zumbi brabo, grandão, não sei o nome dele, inchado, né Zumbi inchado E aí veio zumbi inchado com zumbi rápido, cara Eu não dei conta não e acabei morrendo Mas galera, eu vou ficar no branco nesse vídeo Nossa, eu já perdi todos os meus vídeos Muito obrigado por ter assistido Deixa o like, se inscreve no canal Falou assim, até o próximo vídeo